Então hoje eu trago pra vocês alguns exercícios que dá pra fazer na cadeira pra trabalhar a mobilidade escapular. Então, gente, solta a vinheta! Mas o que significa mobilidade escapular? Você sabe? Mobilidade vem da palavra movimento. Escapular significa que escápula, esse osso que a gente tem aqui, atrás, a gente tem duas escápulas, uma em cada lado, é um osso grande e fino que se unem com a cavícula, esse osso aqui, pra juntar, esse osso junta lá com a escápula que juntos forma a cintura escapular que vão unir os membros superiores, os braços, nossos braços, ao tronco. Muitas pessoas têm problemas referentes à mobilidade, tanto escapular como a mobilidade aqui do ombro, diminuindo a amplitude de movimento por causa da dor. Então, essa região, ela fica tensa, ela fica rígida, ela gera dor. E gerando dor, o nosso próprio corpo, ele cria um mecanismo de defesa, né? Então, quando tem alguma coisa doendo, que não tá trabalhando 100% correto, o nosso corpo vai lá e cria esse mecanismo de defesa, sobrecarregando outros músculos, fazendo trabalhar outros músculos. Deu pra entender? Então, falta de mobilidade gera dor, gera rigidez, deixa tenso e com certeza diminui a qualidade de vida. Então, pra fazer o primeiro exercício, a gente vai deitar na cadeira, nesse aparelho aqui pequenininho. A gente vai deitar mantendo o umbigo bem próximo aqui do final da cadeira, tá? Então, a gente deita, vamos manter a perna firme, contraindo toda a musculatura, manter a coluna alinhada e devagar fazer o movimento. Então, vamos fazer uma flexão de cotovelo inspirando pelo nariz e uma extensão de cotovelo soltando o ar pela boca, empurrando o pedal para baixo. Legenda Adriana Zanotto O segundo exercício, ele é um pouco diferente. Nós vamos continuar na mesma posição, deitada na cadeira. Um braço vai ficar fazendo força, segurando o pedal para baixo, só que ele não vai encostar no chão. E o outro braço vai fazer a abdução e a adução do escápula. Ou seja, a gente vai abrir e fechar o braço. Olhando parece ser fácil, mas a gente tem que manter o corpo equilibrado, né? Tem que ficar ali fazendo força para ficar com a coluna alinhada e não deixar o pedal subir demais, forçando a nossa lombar. Vou mostrar para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O terceiro exercício, a gente vai ficar numa posição diferente. A gente vai ficar ajoelhado em cima da cadeira, tá? Não precisa ter medo que ninguém vai cair. E nós vamos trabalhar com o pedal separado. Então, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Olhando na cadeira, tem essa trava. Tem essa trava que deixa o pedal trabalhar junto. Então, a gente tira a trava e vamos empurrar o pedal de forma separada. Certo? Ó, então, o que nós vamos fazer? Ficar ajoelhada na cadeira e os braços trabalhar de forma diferente. Enquanto um empurra, alongando bem, tende a girar o pescoço junto, o outro volta. Esse exercício trabalha bastante a mobilidade e ele dá uma sensação boa na coluna. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aperta o like para ajudar meu canal. Um beijo e até a próxima. E até a próxima. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Obrigado.